Oi gente, aqui é a Lari e hoje eu vim para mais um... tcharam! Boxing da Mixture Box. É o Mixture Box de número 23, então estamos quase na caixa 24, que significa que são quase dois anos de Mixture Box. É muito tempo, a Mixture Box foi melhorando muito do início pra cá. As peças começaram a ficar um nível incrível de perfeição. É minha caixa do coração, meus parceiros lá desde o início, então tenho um amor muito grande por essa caixa. E esse mês é muito especial porque o tema da caixa é Jurassic. Então é especial por causa do filme Jurassic Park, é um tema que a gente gosta muito, eu pelo menos gosto muito de dinossauros, porque eu gosto muito de coisas fantásticas e que não existem. E dinossauros é uma coisa muito louca porque eles existiram, e é inacreditável que eles existiram, eles são muitos seres fantásticos e místicos, né? Só que eles existiram, então é muito legal. E eu tô muito feliz, então vamos fazer o unboxing. Já deixa o like se vocês gostam de unboxing e amam a Mixture que nem eu. Se inscreve aqui no botãozinho se não for inscrito. E me segue lá no Instagram, que é arroba fora da caixa lara, e eu tô sempre postando as novidades por lá, tá? A perguntinha mágica do vídeo de hoje é qual dinossauro que vocês mais gostam, tá, gente? Já que o tema é de dinossauros, vamos escolher o nosso dinossaurinho de estimação. Vai comentando aqui embaixo nos comentários, que lá no fim do vídeo eu dou minha respostinha também. Então vamos lá abrir essa caixa, que é muito linda. Vou deixar essa super sacola aqui por último. Enorme. E vamos começar pelas miniaturinhas. Começando com esse adesivo aqui lindo, do Tiranossauro Rex. É um adesivo gigante também, inclusive. Que isso? Caixa mais grande? Mal vai caber no meu espelho ali agora. Tem que cortar o rabo do Tiranossauro fora. Não, mentira, ele cabe. Lindíssima ilustração. Ô, Banguela, pode parar de lamber o plástico? Oi, Banguela, tudo bem? Tá bom o lamber o plástico? Ai, que plástico gostoso. Muito bom, muito bom esse plástico da Mixture. Enfim, ilustração maravilhosa do Bruno Mota, como sempre. Isso é uma característica muito legal da Mixture, porque é tudo 100% exclusivo. Mesmo se for um adesivo, ele vai ser um adesivo que só a Mixture tem. E com ilustração especial pra isso. Muito bem feita, inclusive. Próximo item é uma numismata. Gente, as numismatas voltaram. Elas tinham parado por algum tempo. Tiveram várias edições, eu tenho. Elas são maravilhosas. E elas voltaram. E isso é muito bom, porque eu sou a fazíssima das numismatas. Vamos ver. Tcharam! Uhul! Linda, numismata do Pterodactyl. Nossa, tá. Não tá focando direito, né? Acho que agora focou. Numismata do Pterodactyl, que é aquele dinossauro fodástico que voa atrás. Aqui tem o loginho da Mixture. E dizendo que é a numismata de número 1, né? Porque afinal a coleção começou de novo. Engraçado isso. E é uma numismata muito linda. Gente, esse dinossauro é foda, né? É muito dragão. Puta merda. Temos mais coisinhas, mais coisinhas. Olha que caixa bem recheada essa. Ainda veio um imã, muito fofinho, do Brontossauro. Bem lindinho, comendo uma alface, escrito Don't Forget the Vegetables. Ai, gente, esse dinossauro é muito fofo, porque ele é vegetariano. Ai, querido, ele era gigantesco. O tamanho dos dinossauros não tem explicação, né? Não bastasse o rabo enorme, ainda tem um pescoço gigantesco. Que bicho incrível. E a ilustração ficou muito, muito fofa. Próximo item pico ruxo é um bóton. Pera que eu vou tirar ele. Olhem só que lindeza. Vou tentar mostrar sem reflexo que tá difícil. Eita. Tá meio difícil de enxergar daí, hein? E eu não tô conseguindo focar. Mas é um mosquito preso no âmbar. Clássico de Jurassic Park. Porque afinal, assim que eles conseguiram o DNA dos dinossauros, né? Eles descobriram esse fóssil do mosquito fossilizado, né? Dentro do âmbar de muito tempo atrás. Eles, através do sangue que tinha dentro do mosquito, eles conseguiram encontrar o DNA dos dinossauros. E esse bóton tá, tipo, super representando. E tá muito lindo a ilustração. Inclusive eu não sei nem ser uma ilustração, porque tá tão perfeito. Parece uma foto. Agora estou em dúvida. Super representativo do filme. Muito legal esse bóton. Então a gente parabéns. O que que é isso? Que fofura! Parece um chiclete. É um mini ovinho. Olha aqui, um ovinho craquelado, cor de rosa. É muito fofo, mas eu não entendi. Tentei, né? Vai que fosse um... Um apito. Ai, retardada. Eu não vi nada sobre isso no grupo do Facebook, por incrível que pareça. Eu também não tô muito presente no Facebook, porque é só política que tem por lá. Acabei sumindo um pouco. Mas quem souber o que que é esse ovinho aqui muito fofo, comenta. Se ele é apenas um ovinho ou se ele tem alguma... Algum mistério envolvido. Porque eu já tentei até apitar nele, né gente? Só assim. Muito bonitinho, vontade de enfiar na boca e comer. Não façam isso em casa, porque tem gosto de tinta. Parece aquele chicletinho de ovo, né? Mas não é comestível, gente. Já digo, tem gosto de tinta. E quem souber, comenta aqui embaixo e me ajuda, tá? Bom, além disso, temos a cartinha de spoiler, que eu já dei uma olhada e aparentemente não explicou nada sobre esse ovinho, né? Vai entender. Realmente não entendi. Temos aqui a mixturinha, que a gente pode tirar e ver se a gente ganhou um item extra na próxima caixa. Gosto de tinta, gostoso. E vamos lá. Mixturinha. Primeiro, não temos. Segundo, não temos. Terceiro, temos caixinha. Não temos. Já perdi, mas vamos pro último. É, tirei duas caixinhas. Tem que ter três pra conseguir ganhar item extra na próxima caixa. Quem sabe na próxima, né gente? E o último item, antes do item principal, porque essa caixa veio realmente bem recheadinha, é o talismã das aventuras de Jack Chan. Veio o talismã do carneiro, verdinho. E esse é um talismão muito místico, porque ele faz com que a tua alma saia do teu corpo e vai invadir o sonho das pessoas. E como se não bastasse apenas invadir, tu ainda consegue controlar o sonho das pessoas. Muito legal. Eu acho que já deve estar no fim da coleção dos talismãs, porque já tem vários. É uma coleção muito legal, que tá ficando bem bonito o resultado. Não lembro quantos mais tem. Vamos ver. Que agora, além de talismã, ainda tem numismata junto, né? O negócio tá... tá que tá. E vamos para o último item, que é o item principal, neste pacote gigante. Uhuuu! Eu ia dizer um palavrão, mas eu não vou. Vou poupar vocês dessas. Mas tem palavras que não sejam palavrões pra isso. Que demais, gente. Olhem as unhas desse dinossauro. É um Velociraptor lindo, maravilhoso. Então nós tivemos Brontossauro, Pterodactyl, um T-Rex no adesivo. E agora temos o Velociraptor também, na miniatura. Que não tem nada de miniatura. Ok, é uma miniatura, mas é uma miniatura gigante. É do tamanho da minha cabeça. Tem uma pintura completamente incrível. As unhas pretas que nem eu. E a coisa mais linda desse mundo. Meu Deus! O olho, assim, eu não tenho explicação. Porque normalmente eles pintavam tudo. Agora esse olho aqui não é pintado, né, gente? Ele é um olho real que foi colocado ali. E tá incrível. Real modo de dizer, né, gente? Sério, se puxaram. Isso aqui não tem, né? Isso aqui é perfeito. Tô chocada. Coisa mais linda. A Blue. Apaixonada. Lindíssimo. Vai ser fodástico aqui na minha estante. E é isso aí. Esse é o último item. Espero que tenham gostado da caixa. Eu amei. Mixture. Muito obrigada por terem enviado mais essa caixa linda. E serem meus parceiros aí por praticamente dois anos. A caixa tava incrível, maravilhosa. E esse item principal é a coisa mais linda que eu já vi. Que já veio em todas as mixtures, com certeza. Se puxaram demais e esse olho aqui tá muito legal. Além de que ele tá gigante. Então, sem palavras. Espero que tenham gostado. A respostinha pra minha pergunta no início do vídeo é que meu dinossauro preferido é o Pterodactyl, porque ele voa. Ele é um dragão, gente, né? Praticamente é um dragão. Só falta cuspir fogo. Porque ele existiu e isso é muito foda. Não respondeu ainda? Ainda tá há tempo. Coloca aqui nos comentários. Dá um like se curtiu a caixa. Compartilha o vídeo com os amigos de vocês que também amam dinossauros. Se inscreve se não for inscrito. O link da Mixture vai tá aqui no box de informações pra quem quiser assinar a caixa. A partir desse segundo ano da box aí, que eu garanto que ela só tá ficando cada vez mais linda. Então vai tá aqui embaixo. Não perde tempo que tu pode conseguir a próxima caixa, né? Por um preço super acessível. E que, tipo assim, né gente? R$89,00 só isso aqui tá barato. Imagina com todo o resto. Muito obrigada por estarem sempre comigo. Um beijão. E até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto